Então vamos lá, eu não queria falar muito disso aí não, deixa eu te falar uma coisa pra você, se ele entrar com o Paquetá, se eu treinei o Fred e o Bruno Guimarães 4 anos, por que que eu mudo agora quanto a Sérvia na Copa do Mundo? Essa é a minha pergunta pra você, Veloso. Um volante só, eu também não acredito, pra ele jogar só com um volante, no caso o Casimiro, ele vai ficar muito exposto, exposto uma defesa que tem Thiago e Daniel, aí não dá, não dá. Você vai ter dificuldade com todos os adversários, porque é um time que não consegue se defender bem. Você vai atacar, quando tiver a bola, ótimo, mas sem a bola é um time que vai ser muito vulnerável, e aí eu não acredito que o Tite, com a característica que a gente já conhece, ele vai montar um time só com o Casimiro, não acredito. O Paquetá joga no SRAM. E ali tá o Danilo. Alexandro, ele é melhor marcando do que atacando, não sei se é pra vocês isso. Pra mim também, pra mim também. O Danilo, na última Copa, deu uma dor de barriga nele, que ele tem que tomar em Mosec, Floriatil. Deu cacalheira no cara, arquibancada. Eu não gosto dele de lateral. E ele não joga de lateral, ele joga de zagueiro na Juve, e pra mim é jogadorzinho. Tô falando sério. Mas é mais marcador do que lateral. Não, é jogador pra seleção, ele não é. Eu acho que ele nem marca nem ataca. Ele nem marca nem ataca, meu irmão. Ele é jogadorzinho pra mim. Paquetá no Lyon e no Flamengo jogou muito. No SRAM, deixa lá, mandei tirar lá, porque quem mandou tirar? Tô falando do jogador, pô. Isso, mandei tirar. Aí o Paquetá, ele tem que jogar aonde tá o Vinícius Júnior. Um pouco mais pra cá. Como quarto homem. Aí, o Neymar flutuando. Não dá pro Rafinha e o Vinícius Júnior. Pra mim tem que ser o Richard, são Pedro e Vinícius Júnior. E eu faria isso. Eu tiraria o Paquetá e colocaria mais no volante. Bruno Guimarães! É, pra mim o Bruno Guimarães também. É que o Paquetá se entende bem com o Neymar. É assim, a Sérvia pra mim é o adversário mais difícil do grupo. O Cascão foi o Fred. Fred bom, Cascão. É dos Fleaston. Fred bom. É a filma. Fred bom. É o Dino. Esse Fred, ele não joga nada. É a segunda Copa que ele vai. E é a segunda vez que ele vai ser vendido. Ele não joga nada. Ele é a reserva do Manchester United. Joga nada. O Danilo do Palmeiras é um milhão de vez melhor que ele. Não sei por que esse cara... O que ele tem. O Bruno Guimarães é um monstro jogando. O Brasil vai enfrentar o adversário mais difícil da chave. Não dá pra jogar só com o Casemiro de volante. Você quer montar essa escalação, você faz contra o Camarões. Você faz contra adversários mais fracos. Contra a Sérvia é o tipo de risco que você não pode correr. A minha seleção teria dois volantes. Teria o Paquetá jogando um pouquinho mais à frente. Com o Neymar e o Richardson tiraria do time. Mas o Richardson não vai sair porque o Tite quer ter o Richardson como referência do 9. Vamos ver o que... A verdade é que o Richardson foi titular na Copa América? Foi titular nas eliminatórias? Foi na Olimpíadas ele foi. É, só na Olimpíadas. Só na Olimpíadas. Então, meu irmão, o Rafinha, sabe quantos jogos ele tem no Barcelona? Ele virou a reserva. Me parece que 18. Tem um gol. Ele não joga no Barcelona. Porque ele não é estilo do Barcelona. Ele não tem estilo do Barcelona. Mas na seleção vai bem, né? Bem contra a Venezuela. É, porque são os adversários que a seleção... Contra a Venezuela eu também joguei lá, pô. Tunísia, ele fez dois. Hã? Tunísia, ele fez dois. Tunísia. 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 Tunísia.